para poder dar alegria para o nosso torcedor. E ajuda a te deixar mais neve também, mais tranquilo para jogar? Ah, quando eu cheguei aqui, a primeira coisa que eu falei na minha entrevista foi que eu vim para ajudar o torcedor. Alegria para o torcedor, eu acho que eu estou me dedicando para isso, para dar bastante alegria, mas como eu falei na minha entrevista no intervalo do jogo, eu estava procurando bastante esse gol e hoje pude sair, pude me aliviar com o gol, descansar com o gol, porque sei do que eu batalhei para estar aqui, para buscar esse gol, então hoje eu agradeço a Deus por essa oportunidade de ter feito o gol e esse gol foi para Deus, foi para toda a honra e a glória dele. Patrick, você ficou muito emocionado no gol, ficou bem claro para a gente que estava vendo. Senti esse peso de ser a contratação mais cara da história do time, hoje o gol foi uma espécie de alívio para poder tirar esse peso de não ter conseguido aquela grande atuação. Hoje, depois do gol, ficou bem claro, você ficou mais solto, pisou mais na área, buscou as triangulações, sentiu mais leveza depois do gol e a partir de agora só em busca da melhora? Sempre eu tenho buscado para melhorar, para acrescentar o grupo, para ajudar, então o gol foi bastante importante para mim, fui em busca desse gol e hoje graças a Deus pôde sair e a gente pôde sair com a vitória. Obrigado. Para esse ano de 2022, que já é muito especial, você é vice artilheiro do time e agora fazer dois gols. Bom, primeiramente quero agradecer a Deus por esses dois gols, estou muito feliz para a minha sequência e agora é dar continuidade no trabalho para sempre ajudar o Botafogo, que é o mais importante. Você já tinha visto um momento como esse, porque você está aqui desde 11 anos, então conhece o Botafogo já há muito tempo, mas esse momento de euforia, de a torcida estar abraçando o time, do jeito que foi hoje, por exemplo, a classificação já estava quase garantida, mas o torcedor compareceu e apoiou o tempo inteiro. Bom, a gente, os jogadores, a comissão toda, todo mundo está muito feliz com esse grande apoio da torcida, é muito importante, a torcida está sempre presente, a gente fica muito feliz com isso, é um jogador a mais dentro do campo e a gente fica feliz e quer que continue comparecendo para dar resultado. Bom, Matheus, o centroavante, ele vive de gols, né, e imagino a sua satisfação, quando sai do jogo, se marca duas vezes, dá mais moral, dá mais confiança, o sentimento que você tem, acho que... Bom, eu fico muito feliz, tem que ajudar também a equipe, né, mas tem que fazer gols também, que é muito importante e esses gols são para me dar mais confiança nos próximos jogos. Matheus, você é muito jovem e quando a gente pega, assim, os atacantes mais experientes, eles sempre traçam uma meta, traçam um número, você não tem uma referência, acredito, porque aí seria a sua primeira temporada, assim, no profissional de verdade, acho que são site gol, se eu não me engano, até agora, mas você já pensa nisso, assim, já é um número bacana, assim, para a sua primeira temporada, você tem algum objetivo? Bom, o que eu falei, o objetivo é sempre ajudar o máximo o Botafogo. Qual é o número, assim, de gol? Ah, sempre é importante, né, fazer gols, porque o centro da bola, a gente vive disso, pretendo fazer bem mais gols, né, porque tem vários jogos ainda na temporada, mas o mais importante mesmo é ajudar o Botafogo. Matheus, fala dos dois gols de hoje e desse momento que você está vivendo, se afirmando no time profissional do Botafogo, cada vez conquistando mais o seu espaço, né? Bom, estou muito feliz com esses dois gols que eu fiz hoje, são os gols para dar confiança no meu trabalho e para passar confiança também a todos os meus companheiros, né, para acreditarem no meu trabalho e a gente segue firme com o objetivo, o objetivo final é ser campeão. E dá para jogar ao lado do Ayrson, pelas características de vocês, ou é um ou outro? Ah, com certeza dá, é. A gente até já jogou juntos, então acredito que dá certo sim. O Ayrson é um ótimo profissional e seria bom trabalhar junto com ele na titularidade. Uma última pergunta, Botafogo classificado para as oitavas e agora só vem confronto duro, difícil, com times muito fortes. Bom, então a gente também é uma equipe muito forte, né, por toda a história do Botafogo, então a gente sempre vai para ganhar. Matheus, primeira vitória do Botafogo sob o comando do Luiz no Newton Santos. Acha que foi um momento, um jogo, para tirar um pouco dessa pressão que os jogadores poderiam estar sentindo, a festa que a torcida está fazendo, toda a rodada. Acha que a torcida estava sentindo um pouco essa pressão e acha que hoje foi o momento do casamento ideal dos jogadores com a torcida para a partir de agora deslanchar e usar, de fato, o estádio como uma arma, um décimo segundo jogador. Bom, foi muito bom essa vitória, né, como você falou que foi a primeira do professor Luiz no Newton Santos. Isso passa confiança para todos, passa confiança para a torcida, para todos os jogadores. Então a gente fica muito feliz com isso e agora é seguir firme no trabalho. Voltei para uma Série B, dando sucesso, né, e hoje atingindo essa marca, entrando na história desse grande clube, no qual eu sempre falei sobre um apaixonado e realmente estou muito feliz. Você falou aí que toda a história praticamente que você viveu no Botafogo foi uma história que a gente viu muito de perto, só que agora é uma história completamente diferente dessa, né, é mais um capítulo que você está vivendo com essa camisa. Você se sente assim, assim, mais um capítulo da história do Carly e é mais um capítulo de fé, muito diferente da história do Botafogo. Sim, sim, o que você fala. Passei muito tempo por muitas situações diferentes e hoje realmente estamos em outro momento do clube, como falei, né, com muita expectativa boa de o que vai acontecer, de o que está acontecendo, mas vamos devagar e vamos vendo. Carly, o Luiz Castro acabou de falar ali dentro da coletiva que vê você como uma importância de liderança dentro do elenco para poder guiar o time de alguma maneira. Hoje o Botafogo vive uma reformulação total de estruturas financeiras. Como você se vê como esse ídolo recente do time do Botafogo que é essa responsabilidade de liderar entre garotos, novos jogadores, atletas que fizeram boa parte da carreira na Europa? Como você se vê com essa responsabilidade de liderar esse elenco que é tão grande com tantos novos jogadores? Sim, eu, na parte de ídolo, dentro do clube, deixo um pouco fora, né? Tenho uma questão de liderança por tempo, por personalidade, eu gosto de ajudar. E eu me sinto realmente importante, eu me sinto com o apoio de Luiz, de Mazzuco, que são pessoas hoje muito importantes dentro do clube e realmente isso facilita no trabalho, eu gosto de ajudar, de orientar. e me sinto importante. Cara, eu faço com muita coisa no clube. O que que, de alguma maneira, nesse ano você pode dizer que está diferente? E o Botafogo, os forcedores voltando, o Stato, de alguma maneira você vê de diferente nessa temporada? Que vejo diferente, tudo está diferente. Mas está diferente para bem, para melhor, e como falei recém, temos muita expectativa de conseguir coisas importantes. Estamos em um começo, mas acreditamos muito no nosso trabalho. Obrigado. 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 Obrigado.